Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás É galera, eu trago uma bomba aqui, vamos que se for verdade Eu particularmente vou gostar muito porque é um caneludo É fraco, ruim de bola e o Palmeiras Pra mim já era pra ter dispensado há muito tempo E trazer outro centroavante de qualidade Borja já avisou a diretoria que não quer seguir no Palmeiras O jogador disse que quer ter mais oportunidade para jogar a Copa América E que o treinador do Palmeiras não gosta dele O empresário do atleta está em São Paulo tentando resolver a situação com a diretoria E já teve reunião É galera, será que essa notícia é verdade? Eu não estou aqui confirmando que essa notícia é verdade Estou passando uma informação que eu recebi agora E queria muito que fosse verdade Queria muito que o Palmeiras negociasse o Miguel Borja E trouxesse outro centroavante Então se isso for verdade Só aumenta a vinda de Alexandre Pato para o Palmeiras Por isso que o Palmeiras está de olho no Alexandre Pato Para trazer um centroavante no lugar do Miguel Borja Porque o Miguel Borja quer sair Tomara que seja verdade Abençoa Senhor Abençoa Então torcida Você que quer a saída de Borja Você que não aguenta mais o Borja no Palmeiras Comenta aí E também se você quer que essa notícia seja verdade Eu quero muito que seja verdade Eu não sei se é verdade Eu recebi a notícia de uma fonte minha Mas não sei se é verita Mas estou passando para vocês essa informação E quero que você comente aqui Para saber a sua opinião sobre esse caso Você quer que o Borja saia do Palmeiras Ou ele é um grande jogador E tem que ficar Que vai ser importante nesse ano Então comenta aí torcedor Tamo junto E avante palestra Amém